O que é que eu tenho aqui? Eu vou atrapalhar a foto aqui Eu vou acertar nos patas Não acontece em uma vez acaba de dois anos O cara vai tirar uma foto aqui E aí Vamos acertar nos patas Vamos acertar? O cara já ficou puro da cara Pô Sinceramente A gente teve a ideia primeiro O cara vem tirar foto logo na hora E eu né Na casa É Esses patas é manso Eles são manso é mesmo Vai embora mano Tá forrado Tá forrado Já pisaram Com certeza Já pisaram Só forrado Chegar no Skytrain É a moçada com cocô no sapato É Daí quando ele levantar e sair Todo mundo corre atrás do pato Chegou mais uma polícia agora ali Fudeu galera Chegou mais uma polícia Chegou mais um cara Fudeu E aí E aí E aí E aí E aí Pessoa gosta da anarquia né O ataque E aí 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 E aí